Você já ouviu aquela máxima, o cliente é a alma do negócio? Antes de criar polêmicas com frases de efeito, uma coisa que a gente precisa concordar. Sem o cliente, a sua empresa não vai vender, né? E conquistar e fidelizar o cliente é o caminho das pedras que todo mundo quer saber como chegar. Então, vamos falar dele, o nosso querido cliente. Como atender seus desejos e necessidades, entender suas dores e criar experiências únicas. Você vai ficar sabendo de tudo isso logo depois da vinheta. Oi, gente! Eu sou a Amanda e no PJ de hoje vamos falar sobre como conhecer a fundo o seu cliente é fundamental para o seu negócio. O que é a dor do cliente, como identificar e como criar experiências para que ele crie uma relação com a sua marca e ela seja sempre a escolha número 1 dele. Então, vamos começar! As dores do cliente são os problemas que eles enfrentam e representam as suas principais preocupações, desejos e expectativas. Esses problemas podem ser concretos, mas nem sempre são tão fáceis assim de identificar. Isso porque cada pessoa é única e as razões das dores podem ser bem diferentes de cada um. E, além disso, às vezes nem a própria pessoa sabe ou entende a dimensão dessa dor para ela. Aí você me pergunta... Então, por que eu tenho que saber disso? Eu até entendo o seu ponto. Mas, compreender essas questões vai te ajudar a desenvolver estratégias e ações para se comunicar de uma forma mais eficaz com o seu público e, assim, vender muito mais. E é claro que eu sei que é isso que você quer, né? Essa compreensão também é fundamental para entender por que um potencial cliente precisa do seu produto ou serviço e não da concorrência. Ou então, por que ele está preferindo a ele, a você. Ninguém aqui quer ser deixado para trás e acabar perdendo para a concorrência, né? Então, sim, é preciso entender o que aflige o seu cliente e como você pode entregar essa solução para ele. No cenário ideal, ao entender as preocupações do seu público, você irá criar conteúdos úteis para resolver esses problemas. E quando esse público estiver pronto, esse é o momento de jogar a isca certa para ele escolher o seu negócio. E não, você não precisa ler mentes para saber identificar isso. Eu estou aqui para te ajudar. Primeiro, você precisa elencar algumas perguntas para serem respondidas. Então, pegue o papel e a caneta e preste atenção. A primeira pergunta é... Por que o meu cliente considera o meu produto ou serviço importante? A segunda é... Como o meu produto ou serviço ajuda a resolver os problemas dele? A terceira é... Por que o meu cliente precisa de uma solução? A quarta é... Qual o prazo que atende o meu cliente? A quinta... O que acontece se ele não conseguir resolver esse problema? A sexta... Como o meu cliente vai se sentir depois que esse problema estiver resolvido? Anotou tudo? E agora? Como é que você vai conseguir responder isso? Existem algumas coisas que você pode fazer e eu estou aqui para te contar. A primeira é se colocar no lugar do cliente. Comece imaginando, por exemplo, como ele se sentiria ao usar o seu produto. E olha, nesse momento aqui é para deixar de lado todo o apego que você tem ao seu produto ou serviço. Eu tenho certeza que o seu negócio é incrível, mas aqui é o momento de se colocar no lugar do cliente, pensar que ele ainda não teve nenhuma experiência e não conhece a história por trás do que você tem para oferecer. Então, como é que ele vai se sentir? Ele vai ficar satisfeito a ponto de te indicar para outras pessoas? Se você quer ser mais prático na hora de fazer esse tipo de exercício e ter uma resposta mais precisa, vale a pena pensar se faz sentido realizar uma pesquisa de cliente ou curva. Questione se seu produto ou serviço pode sanar um problema e, se sim, agregue esse valor ao seu negócio. Mas como é que isso pode solucionar o problema? Um exemplo bem legal tem sido o crescimento de salões especializados em cabelos crespos e ondulados. Foi entendido que sim, isso era uma dor desse grupo que muitas vezes saiam insatisfeitos dos salões. Isso porque muitos estabelecimentos não entendiam que o cuidado de um cabelo liso para o cacheado é diferente. Faltava essa empatia e capacidade de personalização para cada tipo de cabelo. Quando salões e profissionais reconheceram essa dor, foi possível criar produtos e serviços que atendessem essa demanda no mercado. Tá vendo? Isso é a importância de se colocar no lugar do outro. Então vamos aproveitar esse exemplo e voltar naquelas perguntas que eu te falei para anotar. Por que ter um serviço especializado em pessoas de cabelo ondulado e crespo é considerado importante para o público? Porque existia uma dor que não estava sendo sanada, que é a de entender que cada cabelo é único e precisa de um cuidado especial. Como esse salão resolveu a dor? Justamente pensando na dor, houve uma preocupação em capacitar profissionais e trazer produtos que sejam adequados para cuidados do cabelo crespo e ondulado. Por que o cliente precisa dessa solução, afinal? Porque provavelmente os outros salões não estavam conseguindo corresponder às expectativas e deixavam o cliente frustrado no final. E o que acontece se o problema não for resolvido? Por não estar tendo seu cabelo cuidado adequadamente, o cliente provavelmente não vai ficar com a aparência desejada. E aí vem aquele sentimento de frustração que a gente não quer que o nosso cliente tenha. E no final, como o cliente vai se sentir quando o problema for resolvido? Satisfeito e com uma autoestima muito melhor. Viu como esse exercício de ir respondendo pergunta por pergunta torna tudo muito mais fácil? Mas não para por aí não, tá? Uma outra coisa que você pode e deve fazer é escutar o seu cliente. Converse com ele. Pode ser tanto no balcão de vendas quanto com ferramentas online. Todas elas são ótimas aliadas. As redes sociais também podem te ajudar a ter essa troca através de uma caixinha de perguntas, uma enquete e muitos outros recursos que estão disponíveis. Se possível, faça pesquisas. E aqui o universo é muito amplo. Pode ser através de formulários mais objetivos ou subjetivos. Só se lembre de não fazer nada muito longo para você acabar não perdendo o seu cliente e ele desistir de responder, tá? E claro, se optar pela pesquisa, não esqueça de selecionar previamente as perguntas que mais estejam alinhadas à sua marca. E mais uma vez, não esqueça de deixar registrado todas as informações que você vai coletar. É muito importante entender que quando você reserva um tempinho para bater um papo e fazer pesquisas com o seu cliente, isso te ajuda muito no processo de venda. E caso o seu negócio possua uma equipe comercial, não esqueça de dividir os insights e treiná-los porque você vai otimizar demais lá na ponta. Outra dica bem crucial para entender as dores é mapear a jornada do cliente. Como eu já mencionei, as dores variam de cliente para cliente, mas há algumas semelhanças entre elas que podem te ajudar. Como é humanamente impossível desvendar as dores de cada pessoa, o que a gente tem que tentar fazer é encontrar padrões para que se possa chegar a uma solução incomum ou mais próximo disso. Encontrar esse padrão é parte do mapeamento da jornada do cliente. Ou seja, é preciso entender como e por que ele chegou até você, qual foi o processo dele até a tomada de decisão, o que influenciou ele a isso, como foi a experiência dele no processo de compra e também no pós-venda. Analisar cada uma das etapas vai ajudar a compreender melhores motivações dos seus clientes. E já que eu mencionei a experiência na jornada, vamos nos aprofundar um pouco mais nela porque eu sei que eu estou prometendo isso desde o começo do vídeo. A experiência do cliente está intimamente ligada em também entender a dor dele. Sabe por quê? Quando você gera um encantamento nesse cliente, significa que você realmente atendeu o que ele precisava. E isso, com certeza, vai gerar mais do que uma venda pontual. E o que pode ser essa experiência? Ela abrange a maneira como o consumidor percebe todas as interações com o seu negócio. Se for uma loja física, se liga na quantidade de coisas que podem encantar o seu cliente. O visual da loja, os produtos, a organização nas prateleiras e gôndolas, o cheiro, o som, o atendimento, a limpeza, as opções de pagamento, a embalagem, a experiência pós-venda e por aí vai. Já no online, a gente tem a facilidade e humanização do atendimento, a organização e fácil usabilidade do site ou do canal de venda, a velocidade do carregamento da página, a escolha das cores, o cadastro, as opções de pagamento, o tempo e o cuidado no envio, a embalagem e até o cheiro dela, o pós-venda e muito mais. Tudo isso que eu te falei impacta na experiência. Ou seja, no final das contas, não se trata apenas de vender o produto ou serviço, mas como isso vai tocar o seu consumidor. A Disney é um clássico exemplo quando se fala na experiência do cliente. Inclusive, existem livros e vários outros conteúdos que falam sobre o seu jeito de encantar e como aplicar essas ideias em qualquer tipo de negócio. independente do tamanho, do produto, serviço ou do setor. Nos parques da Disney, a intenção é você, mesmo depois de adulto, se encantar com a magia e viver a experiência única. Por isso, todos os pontos do parque são pensados nos mínimos detalhes para gerar esse encantamento. Desde os shows, a ambientação, as músicas, as filas temáticas, os brinquedos e especialmente o atendimento ao público e muito mais. Ai, tá, tudo, tudo é sobre o cliente. E o que eu, minha empresa, vai ganhar com isso? Muita coisa, né? Eu vou listar alguns benefícios para você. O conhecimento profundo do seu público, o entendimento do que ele de fato precisa e qual é a jornada de compra, vai encurtar o seu processo e o seu esforço de venda. Isso inclui também se concentrar no que realmente importa para o seu cliente, poupando recursos. E como assim poupar? Sabe aquela coisa de investir para lá na frente poupar? O pensamento é mais ou menos esse. Nesse momento, você vai investir em esforço e recurso para entender o seu cliente. Porque quando você conhece mais e direciona a estratégia de um jeito mais preciso, a conversão pode ser maior. Vamos ilustrar com um exemplo? Digamos que você percebe que um produto fica encalhado. Então, não tem por que comprar da fábrica ou solicitar a matéria-prima para produzir mais dele, né? Olha aí o esforço de produção e economia de insumo. Além disso, estratégias mais alinhadas com as necessidades dos seus clientes vão fazer que o seu investimento com marketing seja mais assertivo e, consequentemente, mais barato. Outro ponto é que, ao aumentar as vendas através da melhoria da experiência, também aumenta a valorização que o cliente tem em relação à sua empresa, fortalecendo sua marca e criando um ciclo de recomendações. O famoso boca-a-boca, que também pode ser no digital, tá? Isso significa que o impacto vai além daquela pessoa que se encantou. Você provavelmente vai ganhar novos consumidores. Viu só como entender as dores do seu cliente e fornecer uma experiência encantadora pode repercutir positivamente no seu negócio? Então, não esqueça de conhecer bem o seu público. Inclusive, a gente já tem um vídeo que te ajuda a definir público, persona e cliente ideal que pode te ajudar muito também. Principalmente se você ainda está começando. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir depois, tá? Tenha tudo isso bem definido, entenda as dores, crie produtos e serviços que não só atendam as necessidades do consumidor, mas também que o encante e boas vendas. Me diz aqui nos comentários se você já sabia o que eu te falei e o que você vai começar a aplicar a partir de agora. E para continuar nessa jornada empreendedora, eu espero você no PJ na semana que vem. Até lá, você pode ir maratonando todos os outros vídeos que já tem aqui no canal. Então curta, compartilhe, se inscreve e a gente se vê lá. Tchau, tchau!